Essa final de Champions League com certeza será histórica, temos aí o Real Madrid em busca da sua 15ª Champions League e não só isso, temos dois brasileiros lá brilhando né Rodrigo e Vinícius Júnior e ainda temos o Vinícius Júnior em busca da bola de ouro. E do outro lado temos o Borussia Dortmund, um time batalhador com uma torcida incrível e um time limitado comparado ao Real Madrid e um time que corre risco de não estar na próxima Champions. E ainda temos aí a despedida de Marcos Rios e eu quero saber com vocês, pra quem vai a sua torcida nessa Champions League? Comentem que eu quero ver muito o comentário de vocês. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.